oi gente bom dia né só uma coisa que vocês perguntam muito pra mim é como eu faço para manter a minha pele assim tá botando o cabelo para trás e irei fazer agora um tutorial de skin care que eu faço todos os dias pra vocês não presta atenção vocês sempre falam lá você chora toda noite e alva você passa por tanta decepção e sua pele tá intacta então vou falar pra vocês hoje primeiro ah não peraí peraí que eu não tô blogueira ainda não tô blogueira não peraí gente primeiro ó eu passo aqui ó raiva bastante raiva mesmo não tem a pena da raiva você vai passar e vai espalhando assim movimentos circulares estão vendo terminou de passar raiva vai passar agora paranoia essa aqui já tá renotei adoro muita paranoia mesmo você não vai sair de volta na mão mesmo e vai mais espalhando assim ó lembrando que sempre movimentos circulares tá para paranoia e raiva se unir e acabar com o seu dia foder com tudo é não pode mais falar que eu adoro essa música a gente da maliça e esse aqui é sem dúvida do que eu mais passo gente a fofoca essa aqui eu passo muito esse aqui é para as mãos mas ainda no skin não quer não tá querendo sair mas eu passo muito gente isso aqui da fofoca não tá saindo mas não aqui ó tá fechado bem que eu senti a minha língua aqui não estava tão afiado esses dias tá fechado gente que loucura você vai pegar aqui a fofoca ó pode passar bastante mesmo passar na língua para a fi isso aqui ó a minha mãe que eu não sei que eu sou eu estou sem filtro aqui gente agora eu tô sem no filtro nesse momento estou sem filtro dá um toque aqui ó ó o papo da mulher cá Ó o cabelinho da cegua Ó, ó Salve família, forte abraço Boa pra nós É, irmão Tô falando que você não tá de boa na quebrada Que você não tá enfiando os bagulhos lá pra dentro Bora, irmão Sei que manter firme, véi O bagulho Respeitar o bagulho, mano Tá forte na quebrada aí, mano Não tá dando pra falar muito aqui não, tá ligado, mano A disciplina tá sabendo dessa quebrada sua aí O bagulho tem que ser progressivo, entendeu Tu vai me levar pras ideias, mano Abra aí Eu vou chamar o badá, mano Gente, vocês sabem como eu sou, né Com isso de vídeo no feed Então comenta lá que eu vou estar respondendo vocês, tá Compartilha com os amigos, marca três amiguinhos KKKKK Se não surta e apaga o fim de que não aconteceu Eu sou desses Eu sou desses, eu sou desses, eu sou desses Ai, gente, sem resenha nenhum agora Bom dia Boa tarde, né Eu vou explicar pra vocês um negócio que acontece comigo E aí vocês vão entender porque eu só apareço aqui de tarde Assim, é É uma loucura na minha cabeça, mas vou explicar Todos os dias eu acordo sete horas da manhã, gente Todos os dias Todos os dias eu acordo sete horas da manhã Quem me acompanha no Twitter sabe disso Porque eu já acordo tweetando desde cedo Aí eu vou fazer algumas atividades Faço meu café Leio alguns livros Sim, eu sei ler Só que eu não sei Eu só sinto vontade de gravar à tarde Mas eu acordo todo dia sete horas da manhã Aí eu leio Aí tem vezes que eu vou dar uma andada na praia É bem raro dar uma andada na praia Mas tem vezes que eu vou Essa semana, por exemplo, eu não fui Mas tem vezes que eu vou Aí, é isso Ninguém se perguntou nada, cara Não, também não Eu sei Nem agora também Não sei por que também tô falando isso Mas enfim Agora realmente você falou Não faz nenhum sentido Que palhaçada é essa E minha gente Onde é que eu já tô, hein A minha cabeça tá muito grande nesse boneco Repara que presepada Oxe, menino Eu sou um bunda agora Minha jeque Pelo amor de Deus Muitas pessoas perguntam, né, gente Se eu já fiz algum procedimento estético Não, não fiz Enruga mesmo minha testa Não tenho botox Tenho pés de galinha Não tenho harmonização Eu não me preocupo com isso Eu me acho bonita do jeito que eu sou Eu nasci perfeito aos olhos de Deus Assim, em breve, no futuro, né Talvez eu queira fazer uma cirurgia plástica Né Tirar a minha cara Botar a dose de Zelle Bond Mas agora o momento Todo mundo que faz harmonização fica feio Tem gente que Não tem uma pessoa que fica bonita Mas é também porque, gente Eu não vejo necessidade Que filtro é esse? Instagram, que filtro é esse? Caralho Todos os dias eu recebo direct de médicos Que querem fechar parceria Pra botar harmonização Pra botar boca Pra botar botoque da testa Pra tirar os meus pés de galinha Mas eu não gosto Sabe, você não simpatiza Com o negócio da medicina Eu não simpatizo Não vou falar que eu nunca vou fazer Porque pode ser um dia que eu faça Mas é só porque Eu não gosto de ver sangue Eu não gosto Olha, eu tô pra furar a orelha Desde 2015 Eu nunca furei Porque só de ver a agulha entrando aqui Só daquele negocinho que faz Eu morro Só fala isso porque Tem gente que pergunta Você já fez alguma coisa no rosto? Você é feio assim mesmo? Não, gente Eu sou assim mesmo O nariz é arrebentadinho aqui Eu acho o nariz perfeito Sabia? Juro No meu nariz Deus que apressou Isso aqui eu não tenho o que falar Do meu nariz Gente, ele é perfeito Tem uma bolotinha aqui Que já me fizeram de palhaço Já ficou marcado É assim A serenidade no rosto De quem nunca vai precisar Fazer uma rinoplastia Os dentes Não tem uma lente, ó Bicho Ai, minha Deus botou no mundo Pra ser perfeito Ele fez Você vai descer Pra ser perfeito É o quê? Você vai ser lindo, porra Ai, me desculpa A autoestima hoje tá gritando Passei dias de limbo Aí a autoestima Quando vem assim, ó Não tem furico que aguente Você é muito lindo, cara Para, ó Vai ter que ser pro coração São Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma vinte no carrão Yeah Quer ver com dinheiro de Tô trazando no campo Ação de Kennedy Yeah Foda-se, rodeio, renesi E a Maria desses trepas São os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é Ué, a minha gente Eu tenho uma coisa Eu tenho certeza na vida Ninguém morre doente na minha cidade Porque é uma farmácia em cada esquina É um em cima da outra Teve uma vez que eu vim aqui Eu tinha um prédio Que era dois andares Em primeiro era drogazil E em cima era permanente Ninguém entendia nada Vocês acham que eu falo brincando, né? Ali na frente é outra Ali na frente Gente Pelo amor de Deus Que ciclo midiático é esse Que estamos vivendo agora Nesse momento de corrupção brasileira Meu Deus do céu Ai, eu fico abismado com um negócio desse Ai, gente Eu queria falar sobre alguma coisa Eu tô falando O que você acha disso, Duda? Legal É, né? Oxe, mentira Pague menos Gabriel Oxe, menino Tava dormindo Uma altura dessa Não dormindo Não é impossível Bora comer O Gabriel dorme do nada, minha gente Pelo amor de Deus Ô, Gabriel Você saiu da turma da mão? No que foi, Gabriel? Como é? Tá bom Vamos embora Ainda bem que você tá de dieta, né, Gabriel? Não vai comer nada, né? Tô não O moço vai querer ter esse vinho no ano Querer esse pilé aqui Gabriel, um sanduíche só Não, olha Eu tenho a quebra A batata frita Com chá de bacon Também vou querer aqui Dois refrigerantes Dois refrigerantes pra quê, Gabriel? Um pra tomar aqui Um pra comer na volta Não, um só Não, todos Se reclamar, vou botar três O que foi, Bint? Se levante Tô caindo Vocês acreditam que eu esqueci Que eu tinha virado vegano? Porra, filtro Eu odeio esse filtro Eu odeio esse filtro Minhas mãos Eu odeio Ai, meu Deus Lá vai eu Só faltou as ganhas aqui Pra completar E de que coisa mais animou Filho Eu dou tanto o selo, né, filho? Era tanto o selo Hum, hum Hum, que bafinho de cocô Tão bonitinho Mas com bafinho Tão de cocô Hum Coisa mais linda Desse mundo de mamãe Mamãe, dá muito cheiro Mamãe, dá muito cheiro Em você Mamãe vai te apertar Tenta te sufocar E você morrer Eu tô muito lego Que diabo vai ser Oi, amiga Tudo bom, amiga? O que é isso, menino? Um baby travesti Minha gente O que é que você não tá fazendo, hein Pabllo Vittar? Volta aqui, Pabllo Vittar Vem aqui, Pabllo Vittar Meu Deus do céu O que fizeram com você, meu filho? Seu mamãe pegou Meu Deus do céu Você não pode ficar igual o seu irmão Não, não pode Vem aqui, não pode Não, não pode Promete que você não vai ser igual ao seu irmão Não Promete pra mim que você não vai ser igual ao seu irmão Tá, sim, sim E você vai ser o quê? Pabllo Vittar Não Menina Fazia era tempo que eu não gravava esses pontinhos todinho de historinera Tava com saudade Me diz Eu ganhei muito pontinho hoje, gente Tá louco? Que louco? Muito pontinho Vocês gostaram? Muito pontinho Menino Ai 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 Meu filho Eu nem acredito que você me custou 35 reais É tão barato E me dá uma sensação tão boa Sabia, filho? Hum? Eu tô sentindo você tão tristinho ultimamente, filho Quer conversar com alguém? Ah, entendi Então Vai pra sua casinha Vai comer, vai Porque tá com fome, meu Deus Eu amo tanto, meu Deus do céu Minha pequena fruta